Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Opa bandida, já se prepara, hoje a noite é nossa, cê vai rebolar, no menor tralha, aqui nóis tem ouro, aqui nóis tem prata, sem contrato vitalício, nunca a putaria me aguarda, Ela se envolve, toda a faceta pra mim, rasca o Big Croc, e a lupa de Ubi, Esse é o bonde do 7x7, não dela passa a desfazer, em vista de frente ao mar, eu quero te ver passar, Quero ver você sentar, quero ver você rebolar, esse é o bonde do 7x7, não dela passa a desfazer, em vista de frente ao mar, eu quero te ver passar, Quero ver você sentar, quero ver você rebolar, quero ver você rebolar. Opa bandida, já se prepara, hoje a noite é nossa, cê vai rebolar, no menor tralha, Aqui nóis tem ouro, aqui nóis tem prata, sem contrato vitalício, nunca a putaria me aguarda, Ela se envolve, toda a faceta pra mim, rasca o Big Croc, e a lupa de Ubi, Esse é o bonde do 7x7, não dela passa a desfazer, em vista de frente ao mar, eu quero te ver passar, Quero ver você sentar, quero ver você rebolar, esse é o bonde do 7x7, não dela passa a desfazer, em vista de frente ao mar, Eu quero te ver passar, quero ver você sentar, quero ver você rebolar. DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas, quero ver você rebolar.